Será que realmente, mas fala aqui pra mim, será que realmente eu preciso jogar fora uma lente de contato que tá boazinha? Será que eu preciso descartar em 30 dias mesmo? Eu não uso direto, eu uso só de vez em quando, eu uso umas duas vezes por semana. Ah, eu vou usando, eu vou usando enquanto dá, enquanto meu olho aguenta. Tá certo ou tá errado? No vídeo de hoje, eu vou esclarecer definitivamente essa dúvida cruel. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Cláudia Delclar, oftalmologista, e você está aqui no meu, no seu, no nosso canal, o maior canal de oftalmo do Brasil, que tem a maior playlist sobre o uso de lentes de contato do YouTube. Temos mais de 150 vídeos, então, você pode ficar à vontade pra navegar nesta playlist, você que usa lentes de contato, você que quer saber como usar lentes de contato de maneira saudável, aqui sim, você terá as melhores respostas. Então, se sinta muito à vontade, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora mesmo, pra você não perder mais nenhum dos três vídeos que realmente vão contribuir, vão agregar, vão fazer diferença no seu cuidado com seus olhos. Minha gente, vocês mais do que ninguém conhecem o jeitinho brasileiro, que é aquela esticadinha daqui, aquele esprimidinha dali, é aquela água no feijão, é aquela gambiarra, é aquele G famoso, não tem outra expressão melhor do que o jeitinho brasileiro. E eu aqui, com os meus pacientes brasileiros, eu vejo que isso é extremamente frequente neste ponto crucial, que é o tempo de validade das lentes de contato. Será que eu não posso doutorar uma esticadinha aqui nesses 30 dias, 15 dias, mais, 20 dias a mais, ou um mês a mais, os meus olhos não estão sentindo, tá tudo bem, por que que eu preciso jogar fora a minha lente? Será realmente que eu preciso jogar fora a minha lente? Nesse vídeo eu vou te explicar, mas antes, vamos entender por que que um fabricante, ele estabelece um prazo de validade. Você sabe, a lente de contato, ela é de um material de silicone, as lentes mais comuns hoje, é de um material chamado silicone hidrogel, é um polímero plástico que tem alta transmissibilidade de oxigenação, então por isso que as lentes hoje estão tão saudáveis, por isso que você tem tanto conforto. Além disso, as lentes, elas têm uma umectabilidade alta, então você sente conforto, a lente retém água nela, você consegue sentir, assim, as lentes úmidas, o olho lubrificado com aquela lente, as lentes mais antigas já não, você acabava, tipo, no final do dia com o olho vermelho, com o olho seco, com o olho irritado. Então existe uma tecnologia toda ali pra que aquela lente dê a saúde que você precisa, ela preserva a saúde ocular. Muitos estudos foram feitos em cima disso. Então, pra você ter garantia de que aquela lente que você está usando, ela tem todas as características de oxigenação, de umectabilidade, e principalmente que ela não tem depósitos de proteína ali, foi estimulado esse prazo de validade. Então, a lente, ela pode ter a validade de um dia, ela pode ter a validade de 15 dias, e ela pode ter a validade de 30 dias. Isso é o mais comum das lentes gelatinosas descartáveis do nosso meio hoje. Então, são as melhores lentes, são as lentes que têm mais qualidade, são as lentes que você está usando aí, com certeza, na sua casa. Por que que eu falei que o mais importante é a lente estar livre de depósitos de proteína? O que que acontece? A nossa lágrima, ela contém três elementos principais, água, muco e óleo. Então, esses três componentes, eles estão ali envolvidos com a lente de contato, também estão no nosso filme lacrimal. Então, tanto o componente oleoso, quanto o componente mucoso, que são as proteínas ali da lágrima, eles vão se impregnando na lente. Por isso que é fundamental, você já está cansado de ouvir eu te dizer, que toda vez que você retira a sua lente de contato, você deve colocar na palma da mão e fazer um movimento de fricção e enxágue, que é colocar a solução e ali, algumas gotas da solução, e ali por 15 a 20 minutos, fazer este movimento circular para você limpar realmente a sua lente antes de colocar no estojo. Muita gente, muitos usuários, pelo jeitinho brasileiro, já tiram e pá, jogam ali no estojo, põe o produto e só vai pegar a lente amanhã de manhã. Isto fará com que o processo de desproteinização da lente, desinfecção, fique sob a única responsabilidade da solução multiuso. Não é que a solução não faça isso, mas ela não é suficiente para isso. Tanto que você vai ver na bula das soluções multiusos, eles falam, é necessária a fricção, é necessário fazer este processo para que a limpeza realmente seja eficiente. Então, mesmo você fazendo tudo isso, você fazendo a sua limpeza, limpando a sua lente, usando o produto adequado para remover essas proteínas, quando você passa do tempo, você vai ter esses depósitos na sua lente de contato. Mesmo que você não sinta hoje, você está com essa lente, então, passou os 30 dias, digamos, você está com uma lente com depósitos de proteína, uma lente que não está mais oxigenando bem, uma lente que não tem mais as mesmas características de uma equitabilidade, e uma lente que está mais suscetível a fissuras, a penetração de micro-organismos ali naquela lente, até pelos próprios depósitos de proteína, os micro-organismos grudam ali na lente. Então, realmente, você tem uma lente de risco, você tem uma lente que já não está mais dentro do padrão de segurança estipulado pelo fabricante. Mas, antes de definitivamente eu te dar a resposta, eu quero que você me deixe um like, porque essa informação que você acabou de receber é valiosíssima. Para a gente tomar uma mudança, para a gente ter um comportamento correto, nada melhor do que você ter consciência daquilo. Então, você acabou de entender por que que você precisa descartar uma lente no tempo correto. Então, me deixa o seu like, para que esse aviso atinja o maior número de pessoas que também estão aí perdidos, dormindo na matrix, sem saber a realidade da sua lente. Então, vamos lá. A resposta é não. Você tem que respeitar o prazo de validade. Você não pode dar uma esticadinha. Então, se a lente é de um dia, é de um dia. Se a lente é de 15 dias, e muitos pacientes pecam por isso, porque eles usam uma lente de 15 dias, acreditando que é de 30. Então, você vá lá conferir na caixinha da sua lente, qual é o prazo de validade dessa lente. Se é 15 dias, descarte em 15. Se é 30, descarte em 30. Ah, doutora, mas eu não uso todos os dias. Não importa, porque mesmo assim, a lente, ela vai perdendo as características dela. Ela vai não oxigenando tão bem. Ela vai perdendo a omectabilidade. Ela vai se tornando mais suscetível a micro-organismos. E ela vai tendo mais depósitos de proteína passado o período. Ela vai agrudando mais proteína ali naquela lente. Ah, entendi, doutora. Eu entendi o que você me disse, concordo, tudo bem. Mas agora, ainda aqui na minha cabeça, ainda tem uma dúvida girando, que é a seguinte. Por que, então, que quando eu uso dois, aí quando eu tô passando de dois meses, três meses, a lente começa a incomodar? Então, eu não poderia esperar a lente incomodar realmente, que daí significa que ela não está mais com a oxigenação boa, que ela não está mais com a hidratação boa, ou que ela está com muitos depósitos, por isso que ela me incomoda, por isso que ela dá a sensação de areia? Não, não é assim o raciocínio. Porque o que acontece? Como você já entendeu, as lentes têm todos esses parâmetros de segurança. Passou esse período, as alterações ali estão acontecendo, né? Então, a falta de oxigenação, falta de umidade, excesso de depósitos de proteína. E essas alterações são silenciosas no início. Então, a tua córnea começa a sentir falta de oxigênio, a tua córnea pode ser machucada por ser a tite, por a lente já não tá mais tão boa, tão úmida. E a tua córnea vai sendo... O seu olho como um todo vai sendo sensibilizado por conta dessas proteínas. O que é isso? Então, digamos assim, você tem várias proteínas grudadas na lente e aquilo ali vai criando um mecanismo de defesa contra a própria lente. Então, vai criando aqueles anticorpos, vai criando aquelas células de defesa contra aquilo ali, vai criando, vai criando, vai criando. Você não está sentindo, mas aquilo aí está, aquele processo está acontecendo no seu olho. E você insiste, não, tá tudo beleza, vou levando, vou levando, vou levando. De repente, chega um dia que você não consegue mais usar a lente de contato, que é o que a gente chama de intolerância à lente, ou que é o que vocês gostam de chamar de rejeição da lente de contato. Ai, doutora, meu olho rejeitou a lente. Ou meu vizinho, meu primo, não podem mais usar porque rejeitou. Com certeza, você já viu uma história assim. E eu estou te dando aqui a resposta. É por isso. É porque a pessoa usou uma lente por muito tempo, uma lente com muitos depósitos, aquilo foi se acumulando ali, aquela reação, e até que um dia realmente foi a gota d'água, e aí você não consegue mais usar. Por isso que a gente dá essa orientação, imagina, eu tenho 23 anos de experiência em pacientes que usam lentes de contato. Eu já vi de tudo. Simplesmente de tudo o que pode acontecer com um usuário de lentes, eu já vi. E já vi milhares de histórias como essa, de pessoas que amavam usar a lente de contato e que não conseguiram mais usar. Então, é por isso que eu estou aqui, mais uma vez, fazendo um vídeo, te explicando sobre isso. porque reconheço o grande benefício das lentes de contato na vida de uma pessoa, sei exatamente quais são esses grandes benefícios e quero que você use bem a sua lente, que você consiga usar por muitos anos de forma saudável, sem prejuízo ocular, mas principalmente que você consiga usar. Então, esse é o objetivo deste vídeo, que você use as lentes bem para você usar sempre. E aí, ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro interagir com você. Eu adoro conhecer as suas histórias, o seu jeitinho brasileiro. Deixe aqui que a gente vai interagindo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e não vai embora não. Como falei, continua navegando aqui na playlist de lentes de contato.